Em uma homenagem aqui ao Sr. Tacísio Vasconcelos, aqui com toda a família É uma responsabilidade enorme e um privilégio maior ainda Está representando a comunidade de patriarcas E a homenagem ao Sr. Tacísio Vasconcelos, ao Leão Vasconcelos Sinto-me feliz por este momento Caros amigos e membros da comunidade de patriarcas Hoje nos reunimos para prestar homenagem a alguém cuja ligação com nossa comunidade nunca enfraqueceu Mesmo quando as circunstâncias da vida o levaram a trilhar novos caminhos Sr. Antônio Tacísio de Vasconcelos, filho de Amélia Silveira Vasconcelos e José Adalberto Vasconcelos Chegou a residir em patriarca em março de 1941 com apenas 3 anos de idade Ex-morador da nossa comunidade, continua sendo um exemplo brilhante do que significa verdadeiramente pertencer a este lugar Sr. Tacísio deixou uma marca indelével em nossos corações e em nossa história Ainda muito jovem, por influência de seu pai, aprendeu a aplicar injeções e assim dava suporte aos doentes da nossa região Seu compromisso inabalável com os valores que compartilhamos aqui, sua generosidade e seu espírito solidário Deixaram uma impressão duradoura em todos nós Casou-se aos 19 anos com dona Adalgisa Dias de Vasconcelos E desta união nasceram seus nove filhos, vindo um a falecer ainda na infância Todos os filhos nascidos, batizados e criados neste referido distrito Tacísio sempre alimentou uma paixão por futebol E sempre encontrava-se com moradores da região para se divertir Porém, após sofrer um acidente durante um jogo, deixou de ser jogador e assumiu a função de juiz de futebol Dividia seu tempo entre a vida de vaqueiro e as necessidades da igreja Além disso, ajudava os doentes da comunidade, dando auxílio no deslocamento da cidade ao hospital de Sobral E não para por ali Seu Tacísio também cuidava do cemitério patriarca Transportava os moradores para o comércio de Sobral Realizava casamento civil Administrava festas da padroeira E conduzia celebrações da capela sobre a orientação do Parque da Éstia Tacísio contribuiu, ali, perdão, construiu seu comércio Aí, homenagem ao seu Antônio Tacísio Vasconcelos, justamente com seu filho Leó Deixou uma marca muito grande, deixou saudades aqui no Distrito de Patriarca Terceiro novenário aqui no Distrito de Patriarca Padroeira Nossa Senhora da Conceição Ficou sendo um local de encontro de familiares Que sempre se reuniam para dar assistência à comunidade Pois seus filhos, com raízes patriarquenses Sempre foram atuantes e envolvidos com a igreja Destacando-se seu filho Leó Toro Que até seus últimos dias de vida Se fez presente e atuante como servo de Deus Embora Tacísio tenha servido novos seus filhos Seu coração sempre pertenceu Que no Distrito de Patriarca, novenário de Nossa Senhora da Conceição Homenagem ao senhor Antônio Tacísio Vasconcelos Juntamente com Leó Vasconcelos Que já fez a viagem rumo à eternidade Agradecer ao senhor Tarsísio Por sua dedicação contínua E por ser um exemplo do que significa ser um verdadeiro membro da nossa comunidade Não importa onde a vida nos leva Senhor Tarsísio, sua jornada lembra que as raízes da comunidade são profundas E que o amor por ela nunca desacessa Obrigada por continuar sendo uma parte importante da nossa comunidade Parabéns A homenagem ao senhor Antônio Tacísio Vasconcelos Se quiser alguma palavra, está aberto Se quiser agradecer Eu vou lhe ter aqui Ou se quiser ficar aí Boa noite pessoal Obrigado pela homenagem Eu não esperava Eu quero dizer ao pessoal de Estão Presente Que tudo que eu fiz aqui nesta comunidade Foi por instinto Sem pensar em outro tipo de recompensa nenhuma Só porque eu fazia pelo meu povo Eu sou filho de patriarca Que às vezes até eu digo Que me perguntam de onde eu sou Sou da Mutuca Eu tenho orgulho de dizer que sou da Mutuca Mutuca que é o nosso patriarca e assédio Eu me criei aqui E vivi até os 57 anos aqui dentro morando Que eu não deixei de viver aqui E para mim Essa população aqui é o meu povo Meus amigos de infância Que já foram embora uma parte Outros que eu ajudei a criar de pequenininhos E outros que chegaram depois São, queiram ou não, o meu povo Eu sinto o amor de dizer que sou daqui E sinto o prazer De saber que meus filhos Não esqueceram as raízes Graças a Deus E agora eu aproveito e peço desculpas a vocês Pela emoção Porque eu vi a forma do meu filho E não suportei Obrigado a vocês, meus irmãos Obrigado mais uma vez E que Deus vos abençoe e vos recompense Muito obrigado Em homenagem emprestada ao senhor Antônio Tacísio Vasconcelos Antônio Tacísio de Vasconcelos Mas muita gente chamada Fussura Conhecida como Fussura Esse Tacísio Com um grande centroavante aqui pelo Cruzeiro de Bateares Roberto, uma grande homenagem Muito bonita a homenagem O senhor Tacísio se emocionou muito Hoje aqui sul da festa, tudo é alegria E a família marcou presente, a família numerosa Muito bonita a família do senhor Tacísio Vasconcelos Aqui na terra E que Deus nos rode Muitas bênçãos Muitas A felicidade a toda a família do senhor Antônio Tacísio Vasconcelos Uma bonita a homenagem, hein Nilson? Uma bonita a homenagem ao senhor O senhor Tacísio, né rapaz? Ele é meu padrinho É o seu padrinho Eu vou te dar uma folha.